Depois de parcialmente interditado, o Museu de Israel acaba de abrir suas portas ao público após passar por uma intensa reforma. Entre as novidades está a ampliação dessa galeria arqueológica, que conta a história da antiga terra de Israel, casa de povos de diferentes culturas e religiões. Organizada de forma cronológica, agora da pré-história ao Império Otomano no século XVI, a ala apresenta importantes acontecimentos históricos, realizações culturais e avanços tecnológicos, oferecendo um vislumbre da vida cotidiana dos povos da região, também em exibição tesouros de culturas vizinhas, que tiveram impacto decisivo sobre a terra de Israel, como Egito, Grécia, Itália e o mundo islâmico. Penso que o que o museu buscou fazer foi apresentar esses objetos numa linha do tempo. Aqui você tem uma percepção desde o início aos dias atuais. Sabe quem viveu nesta terra e como, por exemplo, eles deixavam seus necrotérios. Aqui onde estamos está a origem das três principais religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo. A reconstrução de uma igreja, elementos islâmicos presentes numa mesquita e uma sinagoga, local de oração dos judeus, recriam em um mesmo ambiente o mosaico religioso que é a Terra Santa, mas, principalmente para os cristãos que visitam o museu, as novidades não param por aí. Ocupando quase toda a parede da galeria está uma grande pintura, encontrada em 1999, na tumba de Maria, ao lado do Jardim do Getsemane, local da agonia de Jesus. É a primeira vez que essa grande descoberta é exibida ao público, depois de passar por um pequeno processo de restauração. E o tamanho do afresco realmente impressiona. É o maior já descoberta em uma escavação arqueológica do país. A escavação foi feita pela autoridade de Antiguidade de Israel. A pintura tinha originalmente nove metros de altura, mas só foi encontrada a parte de baixo. É uma cena do que em grego chamamos dees, que significa súplica, oração. Jesus no centro, Maria de um lado e João Batista de outro, intercedendo pela humanidade. O afresco é do período dos cruzados, do século XII, inspirado na tradição bizantina. É uma peça rara. Depois da destruição das igrejas pelo chefe militar muçulmano Saladino, só sobreviveram pinturas como essa em Belém e Abu Ghosh. Tudo indica que a arte fazia parte da decoração da sala de jantar de um mosteiro. A inscrição em latim é um pensamento de Santo Agostinho e servia como que de exortação aos monges. Quem gosta de roer com palavras a vida daqueles que estão ausentes, saiba que não há lugar para ele nessa mesa. A exposição é permanente e deve atrair milhares de israelenses e turistas nos próximos dias. ... O que é isso?